E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alain. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Amangui. E galera, estamos aqui de volta e hoje com o objetivo de jogar só com metamorfos. Sim! Vai ser tipo 15 metamorfos, 100% de chance e é um teste. A gente não sabe se todo mundo vai virar ou só o impostor. Então vai ter dois impostores, se for só o impostor ou todo mundo. É, não sabemos. Vamos testar aqui com vocês. É hoje que a gente vira alguma coisa. Então pode iniciar e vamos vendo o que vai dar. Vamos nessa! E beleza, galera. Vamos lá. Parece que é só os impostores, porque eu sou tripulante. Eu também sou tripulante. Então assim, os dois impostores que vai ter, eles dois vão ser metamorfos e vai ser difícil, hein? Vai ser... Nossa, vai ser denso. Um é até que... Mais ou menos, mas dois? Tem visual task? Acho que não. Ih! Caramba! É para ficar difícil, tá, bebê? Não tem visual task, não. O negócio é que a gente joga no modo hardware. Hardware, só um... Ah, e lá vem o download. Lá vem o download, gente. Ah, como assim? Vamos lá. Onde? Vamos ver... Eu morri! Na elétrica. Branco na elétrica. Sus? Ah, branco. Sabe quem me matou? Você! Eu? Sim! Mas pelo jeito não é você. Tem dois metamorfos. Os dois são metamorfos. Meu Deus, que difícil escrever metamorfo, velho. Ah, nossa senhora. É muito difícil com o metamorfo. Tá. Hum. O problema é que os dois atacaram, eles já eliminaram e uma pessoa saiu. Em direção a... E o branco não tá falando nada. Eu nem tava na elétrica, o branco falou. Tá. O problema é expulsar a inocente e acabar. Mas... Temos que tirar pelo menos um. E se a Nana falou que eu ataquei ela... Aí temos uma questão porque não sou impostor. Eu sou inocente. É que se fosse, você já ia ter dado risada porque você me matou. É, vamos ver. Ufa! Boa. Boa. A gente foi mais... Eu fui mais na sorte, que eu não tinha certeza se realmente seria. Tá, eu tenho como provar, então eu vou guardar isso aqui. Que é o scan. O scan não aparece. Opa, meu querido. Mas você virou quem? Mas quem é você? Quanto tempo? Será que o metamorfo tem um tempo pra acabar? Quem é você? Qual é o de verdade? Eu sou o da esquerda. Só que ele pode te matar, né? É, então. Ih! Ih, agora! Eu quero ver quem é! Tá, mas ele pode sair aqui ainda, não é? E agora? Tá. Se ele souber, eu não vou me destransformar. Tem um tempo. Eu não faço ideia de onde ele tá. Cara, nossa, muito legal ser metamorfo. Tá, Darth Vansons... Descobri. As manhas de ser um fantasma. Foi engraçado, ele tá desesperado. Mas acho que eu sei quem é. Socorro! Eu chuto que é esse FTS. Ai, ai. Fazer minhas tasks. Terminar, né? Ajudar. Esse FTS não tá... Não tô vendo ele parando pra fazer tasks. Tô vendo só ele andando. Não sei. Qual Godenot acreditar? Tem tantos Godenots. Ai, caramba. Ele virou logo eu, só que eu não consegui ver. Porque na hora ele já tinha feito a transformação. Oito... Ih, olha lá. Tá. E aí, tchau. O cara me copiou, mano. Dois GDzinhos andando junto. Tô preto. Dart Venus? Pera. Fala com os mortos. Tem um suspeita no... FTS. Não, FTS não. FT Games, quer dizer. Tem um suspeita só. Porque eu não te vi fazer task. E na hora que... Viraram eu... Eu não te vi no jogo. Nossa, tô amando falar com os mortos aqui. E aí? Suspeito do FT. É engraçado que nem os mortos sabem. A gente tá numa discussão aqui. Ai. Tá. Eu suspeito. Ixi, caramba. Ixi. O Rordigo não é. Rordigo não é porque quando o cara se transformou, ele tava comigo. Rordigo não é... Meu amigo, pelo amor de Deus, cara. Eu vou te avançar. Eu sabia. Eu sabia. Dá licença, meu amigo. Nível 5. Vambora. Bora. Beleza, galera. Segunda rodada. E vamos nessa. É, é, é. Eu sou... Cara, o jogo quer que eu seja tripulante. Quer que eu ferre os metamorfos. Sim. Que nem sendo metamorfo, o cara tá conseguindo desviar a minha atenção. Hoje eu tô bala. Hoje eu tô, mano. Baludo. Nossa, mas o que é isso que... É tanta skin que não dá nem pra saber quem é que tá aqui. Tá. Completo. Não dá pra ver. É aquilo. A fraqueza do metamorfo é você ter uma boa memória. Porque se você estiver perto de algumas pessoas e o cara te copiar, então você já sabe. Aquele não é, aquele outro não é. Pois é. É bem... E se você não ver aquele outro, é aquele outro. Entendeu? Não é. Oxi. Olha lá. E tem a questão também do cara atacar e não ser metamorfo. E tipo, dar aquela trollagem máster, entendeu? Dias. Onde? Eu até mudei de cor pra ver se eu virava impostor. No armazém. Eu tava na DM fazendo upload. Não era eu. Ai. Ai. Quem... Ai, meu Deus. Onde vocês estavam? A pessoa só vai atacar de metamorfo. É, isso é certeza. Onde que tava o corpo? No armazém. Eu tava na sim. Eu tava na... Eu tava na... Navegação. Muito cedo para suspeitarmos. Ai. Hum... Com a Nana? Com a Nana? Dar te vendo só comigo, é verdade. Eu vou skip. Eu acho que a Nana me viu. Oxi. Skip. Ah, não deu tempo de escrever. Skip. Ai, não. Equipe. Equipe. Ah, branco. Ah, lia. Nossa. Parece que ela não lia nada do que tava sendo escrito ali. Por que, né, meus amigos? Já voltou como? Sem dó. Deve ser impostora de novo e tá revoltado só. Mas o povo gosta de se transformar em você, viu? Gosta. Apesar que você escolhe quando você é metamorfo... Escolhe. Que da hora. Moço, deixa eu fazer a scan. Ih. Tu já sabe que eu não sou, hein? Pé. 8, 1, 1, 2, 1, 0. Tá. Você... Tá. Nós tá limpo. Beleza. Oxi. Agora a questão é... É o original ou metamorfo? Ah. Meu Deus, mas o corpo... Essa é a questão. Agora eu não sei se foi o original ou se foi o metamorfo. Ah, vem de novo. Não, não. Eu não vi o corpo. É, não é o God. Não é mesmo, né? Ok, era metamorfo. O azul escuro não é. Só pra deixar claro. Tava fazendo lixo e nem vi o corpo. Tem um grande problema também que torna o metamorfo um pouquinho apelão, galera. E tem dois ainda. Isso que é problema também. Porque o que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu tinha visto a cor, aí eu desci e vi a mesma cor e me atacou. Aí eu não sei agora qual dos dois é o original. Entendeu? Então. Essa é a questão agora. Sobra o roxo, amarelo e eu. Se for assim. Sei, eu tava perto do corpo, mas tava fazendo lixo. Eu tinha saído da DM. Só pra até perguntar assim, porque... Né? Né? Ela tá ali quietinha, não fala nada. Dart também não é. Ela não fala, mas ela lia. Dart não é. Saiu. Ih, saiu. Bom, acho que é o branco. Eu fiz dois e Tati. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu sei quem é um. Um eu acho que eu sei quem é. A Lia saiu. Saiu. Pode ser ela. Eu quero ver se for ela, vai ter um impostor. Vamos ver. Não vai aparecer. Tem dois. Ixi, não era a Lia, então. Então, não era a Lia. Então, eu tenho uma suspeita. Nossa. Porque quem me atacou foi a Lia, mas não é ela. Então, a original tava comigo lá mesmo, tava certo. Ah, tá. Eu já sei duas pessoas que não são. Então, eu tenho uma suspeita de um cara que eu acho que é o impostor. Hum. Ai, que medo. Nossa, eu já acho que minhas suspeitas estão afiadas, porque eu acho que eu acertei. Eita, nós. Tô presa. Ah, miserável. Quer dizer, presa eu não tô, né? Eita, alguém saiu nas câmeras. Alguém saiu nas câmeras. Darth Vênus saiu nas câmeras. Darth Vênus saiu ali. Não tem nada aqui? Então, difícil saber agora. Então. Meu Deus, gente. O que que tá acontecendo? Ah, eu já sei quem é os dois, eu acho. Por que o metamor foi tão difícil? Ah, meu Deus. Nossa, o metamorfo bugou minha cabeça agora. Nossa, imagina eu. Tá, vou subir. Será que o metamorfo, ele consegue virar o outro impostor? Ué! 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 Amarelo, tá vendo amarelo? Ah não, é outra amarelo. Tem dois amarelos. Vou perguntar. Ai, mano. Hum. Hum. Ah não, Itachi morreu! Eu tava no armazém, disse ele. Fazendo fio. Ai. Onde vocês estavam? Eu não vou falar onde eu achei. É, eu vi. Você viu o quê? Ah, tá. Ele viu o cara fazendo fio. Eu tava indo pro reator. Verdade, eu tava na DM. Ah, meu Deus do céu. Que pressão. Tá todo mundo na DM? Ele tava fazendo junto com o roxo ou FT, se eu não me engano. Ai, que difícil. Eu vi o Dart saindo da tubo, mas pode ser que não seja. Socorro! E agora, hein? Nossa senhora. Eu já não funciona muito bem meus parafusos, imagina. Eu vi a Nana passando porque eu tava saindo da elétrica. Ah, o Nana tava na gasosa. Hã? Fazendo task lá. Meu Deus do céu. Que confusão. Não sei, vou ter em qualquer um. Eu sou inocente? Eu e o Azul é inocente. A gente provou scan um pro outro. Oh, meu Deus. O bom é que você sabe que uma pessoa é inocente. O problema é que tem dois impostores. Eu sabia de dois que era inocente, né? Mas um já foi. Ataque duplo acaba a partida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, sou. Ai, 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 ai. Vai lá, hein? Você consegue. Eu tenho fé que vocês ainda vão se livrar... Eu não acredito muito não. ... desses impostores. Vou morrer agora, né? B. 3380. Não, ele não se transformou no HS, não, né? Vamos ver. Ah, não. Não, eu tava lá. Lógico que eu tava lá. Tava arrumando. Eu tava embaixo. O HS tava lá embaixo. Mas o cara... Nossa senhora. O HS tava lá embaixo. Então, ninguém viu o Rodrigo. Por quê? Dois HS. FT. E o... Qual é o nome dele? E o... Jô? Ninguém viu o Rodrigo. Então, metamorfo. Né? Tinha cinco pessoas. Ninguém viu o Rodrigo? Tinha cinco pessoas. Ninguém viu o Rodrigo. Ele é um metamorfo. Então. Certo? Certo. Votei. Ah, isso. Eu tava fazendo testes que vi ele descendo. Meu argumento foi muito bom. Eu até tô... Tô orgulhosa. Ah, tá. Tô orgulhosa do meu argumento. Beleza. Beleza. Ah, meu Deus. Se não for... É, né? Êêêê! Boa. Era o único que eu sabia. O outro... A gente tá numas teorias aqui nos fantasmas. Vamos andar junto, Jô. Vem aqui. Nós dois é... Nós dois é inocente. Vem, 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 vem. Cadê ele? Vem, 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 vem. Por isso que eu falo que o metamorfo, ele tem uma... Uma fraqueza. Aham. Então, assim... Ele é apelão, mas... Ah, não. Tô presa. Não 100%. Tô presa. Tô presa, tô presa, tô presa, tô presa. Ah, o cara tá de HS. Ali embaixo. Ele só se transforma na HS. Ai, meu Deus. Tá fácil. Ah, não. Ele atacou o Jô Soares. O único que você sabia que tinha provado. É agora? Ah, não. Pera. Tá fácil, então. Só vota. Eu tava com ele, meu. Eu tava com o amarelo. Como que dois amarelos? Não. É o FT. Só vota. Não. Caramba, FT de novo, mano. FT. Para de ser impostor, mano. Para de ser impostor, meu. Caramba, mano. Nossa, a gente conseguiu. Eu não tava botando fé, não, hein. Caramba, eu pensei que você ia perder também. Nossa. Mas é isso, vitaminas. Deixou o like. Ai, Jô. Se inscreveu? Ai, Jô. Até a próxima, então. Um abraço e falow. Falou. Tchau, tchau.